Débora Falabella revela que foi perseguida há mais de 10 anos. E o que revela está procurando uma namorada. Travis Scott faz show com camisa do Flamengo. Olá, meus amores! Estamos de volta com mais um Na Cama com Fofoca, seu giro de notícias preferido. E o nosso convidado de hoje ama quando todos os astros se alinham no universo dos favores e entregam fofocas quentinhas pra gente. Não é mesmo, Vitor de Castro? Parece que sim! É maravilhoso! Que lindo, que calor! É o nosso quadro maravilhoso de fofocas. Eu já quero saber, Vitor, qual é o signo mais fofoqueiro do dia? Ele nem pensou, tá? Ele nem pensou. Bom, eu sou Leonina, mas estou doida pra saber os bafos de hoje. Vamos lá? Débora Falabella revela que é perseguida há mais de 10 anos por stalker. Segundo a atriz, a perseguição da mulher vem desde 2013 e inclui ao longo dos anos envio de presentes e cartas com teor íntimo. Em 2015, a mulher chegou a entrar na área restrita de um teatro e tentou acessar o camarim de Débora. Ela também já apareceu com malas na porta do condomínio da atriz e mais recentemente descobriu que a pousada da Débora estava hospedada na Bahia e tentou contato com ela. Em março desse ano, a mulher foi presa por descobrir medidas protetivas ao entrar em contato com a Débora por mensagem. Mas foi solta após laudos de psiquiatra. Meu Deus do céu. Todo esse texto, ele foi assim, ó. Ele foi piorando, ele foi escalando. Enquanto eu tava lendo, eu tava assim. Dá pra piorar. E assim, isso é uma loucura, porque ela criou uma realidade paralela que ela realmente tem um caso amoroso com a Débora. É, foi no hotel, foi no teatro, persegue a mulher na casa, no prédio. Vocês não tiveram isso até agora. Eu desgotei o medo, não. Eu posso falar que eu... Você já teve isso? É segredo de justiça? Não, eu vou... Buda! É, e vamos para a mãe! Viu que conta que sonha em ser pai desde novo. E acreditava que teria uma família aos 25 anos. Agora é os 33. Cantor procura uma namorada e poxa. Eu tô aqui na área. Procuro uma... E a doutora Deolane? E era isso que eu ia falar, mano. Oxi, imagina. A doutora Deolane tá aí, eles não estavam vivendo um homo? Eu tava achando super legal isso. Você tava achando legal? Ah, eu gostei. Qual é o casal mais improvável? Piuk, doutora Deolane ou Nizan e Letícia Spiller? Quem é a pior? Nizan e Letícia Spiller. É mais improvável. Não, quando eu saí, que eu vi essa notícia. E o pior, me mostraram com uma foto. Aí eu... Até hoje eu não vi isso. Eu acho que a Letícia é mó gata, cara. É, não. Ela representa, né? Ela é mó gata. Agora, Fiuk, doutora Deolane, né? Eu acho que não era. Eu acho que podia ser biscoitagem. Só? Você acha? Eu acho. Eu, assim... Será que eles não estavam só se pegando? E aí alguém achou que era um negócio a mais? Eu achei. Dois escorpiões. De fato, de fato, de fato, nunca saiu nada deles assim. Só saiu troca, uma paquera, brincadeirinhas, bobas e gostosas. É, e aí isso cresceu na internet. Pode ser que eles tenham rendido isso. Sem estar... Não, mas estava rendendo. E eu achei super fofo, achei legal. Eu apoio, tá? E se ele tá procurando uma namorada, né? Eu achava que a Deolane não fosse ficar com ele, por ele parecer realmente ser muito jovial pra ela e tal. Mas eu acho que ela gosta do jovial. E tá certa ela. Mas, assim, ele quer uma família. A doutora Deolane já tem um filho, dois. Já, ó. Dois. Pode ter mais um. E aí, deu um médio. E a Miranda comenta em vídeo sobre a mãe, Jenny Miranda. Se vocês já perceberam como ela gosta de aparecer, imagina eu. Agora não preciso mais viver nesse inferno. Já, já ela vem chorando com palavras bonitas e tão tristinha. Postou a influenciadora. A briga entre a mãe e a filha vem de longa data e divide opiniões na internet. Gente, olha, ainda bem que a minha mãe não tem fama na internet. Imagina você brigar com a sua mãe. E aí, de repente, a sua mãe… Quem comentou, foi a filha na mãe? Foi a filha que comentou sobre a mãe? Elas estão sempre, estão sempre looping. Às vezes é a mãe que começa, às vezes é ela que começa. E é coisa de relação de mãe e filha. Não, mas o delas é um bolão, sabe? E agora, a Bia, que é a Netin, né, que ela é neta da Gretchen. Agora ela teve uma filha, que é a Bisnetin. A Bia teve um bebê? Teve! E aí, será que… Teve! E ela postou um vídeo dançando de costas, ela rebolando coisas que eu não podia rebolar com a barriga. E dançou muito bem. Você dançou muito bem. Não sabia que ela tinha tido um bebê. Quem é o pai? Ela tava linda, de grávida. Uma barriga maravilhosa. E aí, será que agora que tem um bisnetin, será que essa relação não vai melhorar? Não vai netin, um bisnetin. Não vai não, querido. Não vai rolar, porque a vovó, Jenny, continua brigando elas duas. Mas um netinho, geralmente, sempre acalma o coração. É, eu acho que… Ó, eu acredito que terão revirando altos. Tomara. Aguardamos. A gente é sempre a favor da família. Planta um evento de despedida de Anderson Silva. MC Daniel revela que foi convidado por popó para uma luta e dispara. Tá maluco? Já Malvino Salvador, que também marcou presença no evento, contou que aceitaria, sim, lutar contra as famosas e pagassem bem. Fazendo bem que mal tem, né? Malvino é sensacional, cara. Ele levou um chave de perna da Kira ali, que é mindíssimo. Ela tem um projeto incrível. Ela ajuda tantas mulheres a se defenderem. Assim, é… Os caras são só. É Grace? Eu sou Grace, hein? Eu sou Grace! É! Não tenho ideia do que ela tá falando. Jiu-jitsu, amigo. Ah, lógico! Jiu-jitsu! Eu vou de MC Daniel, tá maluco. Não vou fazer muito, ó. Não tem porquê essa humilhação. Você tá de boa na sua casa. Eu não me odeio a ponto de querer apanhar do popó. Que loucura é essa de vocês? Popó dá um caldo, hein? Popó não parou nunca de dar caldo. Eu não. Ele tem um molho. Ele tem um molho, não é? O negócio do molho. Exato. Estou com o MC Daniel. Amiga, você ia no popó? É lógico que não que eu ia no popó. Que loucura é essa? É respeito os maiores, respeito os grandões. Não, não encara o popó, não. Então ninguém aqui, todo mundo vai de MC Daniel. Travis Scott usa a camisa do Flamengo em show de encerramento da turnê e surpreende os torcedores brasileiros. Nós gostamos disso. Não, a galera internacional tem um apreço, né, pelo Brasil. Às vezes até mais que nós. Sim, é verdade. Mas pelo menos uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Um beijo, Maraca. Tem que voltar lá pra ver se ele vai ser um jogo. Gente, eu acho muito engraçado, né, que você é muito hétero, né? Tipo assim, você é jiu-jitsu, é futebol, o que mais? É por isso que ela só é bem de faixinha. Eu não sou tão futebol, não. Não, é só Flamengo. É, só Flamengo. É, sim, mas eu jogava, vocês falam que eu jogasse. Não, de entender. Eu sei de entender, mas eu não sou a menina da altinha da praia. Não é? Porque eu já acho uma coisa também bem hétero, as meninas que vão jogar altinha na praia. E você não é? Não, eu acho não hétero altinha de praia. Ah, eu super acho. Eu acho LGBT, mais. Eu acho. Altinha de praia? Eu acho. Não acho não. Qual praia você tá indo que tem altinha LGBT? Você que faz parte da rodinha da altinha LGBT, por favor, convide. Se manifeste, convide. Exato. Tem altinha LGBT. Mas você joga altinha alguma coisa? Não na praia e não com uma bola de futebol. Joga altinha de outras formas. É, garota, altinha, baixinha, de quatrinha, essas coisas, né? Acontece, acontece, acontece. Ai, parada! Meu Deus. Vamos descansar a língua agora, que amanhã tem mais, meus amores. E agora você já sabe, se inscreve no nosso canal e não esquece de curtir esse vídeo e deixar seus comentários. E de segunda a sexta, às oito e meia da noite, tem na cama com pitanda no Multishow. Um beijo! De novo, de novo!